Olá, quarto ano, vamos para a história. Nós sabemos que os meios de comunicação são muito importantes para a nossa vida do dia a dia e a imprensa também. Então, vamos ver como que aconteceu o início do uso da imprensa no Brasil como um importantíssimo meio de comunicação. Vamos lá? Então, nós estamos percebendo que no Brasil existem diversos tipos de meios de comunicação. Rádio, telefone, que é o celular que vocês usam muito, televisão, revistas, jornais, eles são muito importantes porque eles informam a população do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas, antigamente, não existia televisão. Como então que as pessoas recebiam as notícias? Elas recebiam a notícia através de jornais e de revistas, porque antigamente a televisão não só veio mais à frente. Mas, no início, nós tínhamos o Carim da Alvorada, que foi publicado primeiro em São Paulo, em 1932, do jornal. Depois, vi a revista da Semana, que era publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada para o público feminino, mas o aparelho de rádio, que foi muito importante na década de 1930, o rádio. Esse meio de comunicação foi responsável por um grande... um grande número de pessoas passaram a ouvir, porque o rádio era um meio de comunicação que todo mundo era mais acessível, todos tinham em suas casas, desde os mais simples aos mais ricos, todos tinham rádio. Então, por ali, eles recebiam notícias, tinha também, antigamente, novelas de rádio. Então, é aquele momento da família reunida, à noite, escutar músicas, saber das notícias e também, um pouco, um momento também de união também e família. Então, os primeiros rádios apareceram no Brasil em meados de 1920. Agora, o aparelho de televisão, gente, crianças, imagina, só veio aparecer na metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou no Brasil na década de 1950 e passou por diversas transformações. Depois, vocês pesquisem na internet como eram as primeiras televisões, que eram grandes, pesadas, totalmente diferentes, como nós vemos agora, de LED, bem fininha e bem mais leve. E era a base de válvulas, que eram umas peças que faziam esquentar a televisão, às vezes, você tirava queimar, tinha que desligar e retornar a ligar. Isso foi bem antigamente, tá? Quando nós estamos lendo jornais e revistas ou assistindo um noticiário na televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. E vocês sabem o que é imprensa? Imprensa é um conjunto de meios de comunicação que transmitem notícias da população. Imprensa, não é empresa, imprensa, NSA, imprensa. E ao longo, e ao través da imprensa, nós podemos ficar sabendo das notícias. É um meio de comunicação. Então, desde o rádio, há revistas. Hoje em dia nós já temos o Google, que nós podemos acessar para sabermos de notícias. É esse conjunto de meios de comunicação que nós chamamos de imprensa, tá? Então, com as próximas aulas, nós vamos ficar sabendo da importância da imprensa para o público, para nós brasileiros. Por exemplo, o primeiro jornal no Brasil apareceu no Rio de Janeiro como nome de Gazeta do Rio de Janeiro. Isso em meados de 1808, quando a família real chegou ao Brasil. Até então, não existia outro meio de comunicação, a não ser o rádio. Então, o primeiro jornal só veio a aparecer, a surgir, quando a família real veio para o Brasil, em 1808. Isso são algumas curiosidades que são importantes vocês entenderem, para vocês se localizarem, entenderem, fazer uma linha de tempo, como era antigamente para comunicar-se. E tem que falar das cartas também, que as pessoas, que hoje em dia nós nem quase falamos em cartas. Eu vou passar um zap. Mas a carta também foi um importante meio de comunicação para as pessoas que moravam também longe. e não tinham como se comunicar, não tinham como telefonar. Mandava-se cartas para as famílias. Demorava-se muito mais tempo do que hoje em dia. Às vezes, uma semana, 15 dias, para chegar à resposta da carta que havíamos enviado. E hoje em dia, tudo tornou-se mais simples e mais rápido. Então, a carta também é um meio de comunicação, que também faz parte da imprensa. Tem a imprensa escrita, que são os jornais, revistas. A imprensa falada, que nós estamos assistindo uma televisão, ouvindo rádio. Então, isso tudo, esse conjunto de meios de comunicação, que tem como objetivo dar notícia à população, nós chamamos de imprensa. Tá bom? Então, mais à frente, vamos continuar nessa parte de meios de comunicação. Façam os exercícios direitinho. Tchau, tchau, quarto ano. Tchau, tchau.